Sua casa não está completa se não tiver Casa Bela. Agora na sua tela, os travesseiros da Casa Bela que se adequam à sua necessidade. Esse daqui, por exemplo, é a Antifreeze. Tem travesseiro, olha, esse daqui, ele tem ajuste de altura. O travesseiro tem validade de 6 a 2 anos. Você tem que renovar conforme a sua necessidade. Comprar na Casa Bela é sinônimo de comprar qualidade. Esse daqui, por exemplo, é um travesseiro para gestante. Esse daqui para as crianças, olha só, travesseiro infantil. Conforme a sua necessidade, o jeito que você deita é o travesseiro que você tem que comprar, certo? Da Casa Bela você não vai errar, vai ter uma consultoria com quem entende de fato o assunto. É na 21, entre 22 e 24, em até 10 vezes. Sua casa não está completa se não tiver Casa Bela.